Aqui agora, se tomar a dama leva mate. Matoso. Ok, vou aceitando aqui dos que falaram. Vamos lá, vamos lá, Paulo. Vamos lá, valeu Gui, valeu pela partida. Vou tentar jogar aqui com o restinho do People. Tem que dar aquela aceleradinha. Aí dá pra jogar com todos. Tomar aqui. Defender o Pimpolho. Roquetas. Cavalo F5. Esse cavalo é interessante, porque se ele trocar os bispos, eu fico com o par de bispos, né? Acho que eu com uma posição mais confortável. E é difícil não tomar esse cavalo, né? Esse cavalo ali. É, tomou. Mas acho que fica confortável pro branco. Com os bispos. Bispo F4. É aqui, até... É, esse aqui parece... Não sei, eu montei aqui pra jogar nessa diagonal. É, acho que esse é mais chato jogar esse. Tem que trocar, eu acho, ali o Paulo. Tem que trocar ali pro Paulito. Jogou esse. É, vou tomar aqui. Agora eu tenho par de bispos contra par de cavalos. Olha que coisa interessante. Vou jogar um desse pra controlar aqui. Opa. Controlar aqui e trazer a torre. Vamos ver o que que faz. É, aqui posso jogar um desse pra manter na defesa do bispo sempre, né? Acho que essa pode ser uma ideia. Posso dar um arzinho pro rei, eu acho mais cedo ou mais tarde agora, por exemplo. Dar um arzinho pro rei sempre é útil. É, agora, talvez... Talvez ele tenha passado um pouquinho aqui do ponto. Talvez um bispo aqui, né? Agora tá cravado, né? Opa. Damosca. Temos uma dama agora de vantagem. E aqui eu acho que tá tranquilo, né? Inclusive, cravei agora. É, aqui tá bem confortável. Vou jogar F3 ali. F3 vai vir aqui. Ou dama pro D5 também, né? Tem essas duas options. Trocar aqui agora. Se tomar dama, leva mate. Matoso. Obrigada aí, Paulo. Obrigada aí pela partida. Vamos lá. Vamos aceitar aqui este Bullet. Pra dar uma aceleradinha. Vamos lá. O Bullet contra o Heyman. Vamos lá, hein? Esse famoso. Essa partida é famosa, hein? Uma partida bem famosa. Eita, que isso? Uh! Matoso. Obrigada aí, Heyman. Vamos lá. Tá acabando os desafios. Vamos que a gente consegue. Vamos lá, Kaique. Bora, bora. O Kaique tava demorando. Tem uma famosa... Tem uma partida, né? Naquela variante que a gente tava jogando. Uma partida muito bonita entre... É o Duque. Duque. É Duque. Esqueci o nome. É Duque alguma coisa. É uma partida do Morph contra o Duque alguma coisa. Esqueci. Os detalhes. Dragãozinha pura. Faz tempo que a gente não jogava dragãozinha. É algum Duque que eu não lembro. Algum Duque que eu não me lembro. Vamos lá. Aqui, Bicef 5. Eu lembro que era a ideia. Mas não exatamente o porquê dessa ideia. Eu lembro que esse G4... É, esse aqui eu não conheço muito bem. Pra ser sincera. Jogar um... Talvez um Dama C7. Posso ser uma ideia? Curioso esse. Um Dama C7. Talvez seja uma ideia. Ou esse, né? Vamos jogar esse. Esse parece um lance. Ficar de olho aqui, né? Alguns temas aqui, assim. Vamos voltar ao Milde. Ainda não está ameaçando Mate. Por enquanto, né? Pura hora. Talvez um E5 seja uma ideia aqui. Porque eu estou abrindo pra minha Dama, né? Isso que eu queria, na verdade. Essa é a ideia principal. Tomar ali. Essa é a ideia principal, né? Abrir pra minha torre, abrir pra todas as minhas peças. Vamos ver se eu consigo fazer isso, né? Deixa eu tomar aqui. Pode ser uma ideia. Vamos ver. Pensando aí, nosso cara amigo. Jogou esse, a minha somate. Discreto ele. Tem que jogar esse. Ou dar uma cheque, né? A EF4. É, talvez esse. Talvez este. É, este que me preocupava um pouco. Tomar ali primeiro. Talvez aqui não seja uma ideia muito boa, né? Acho que eu vou ter que, talvez, usar alguma estratégia aqui que está perdidinho. Estou perdidinho aqui. Aqui eu acho que já é Elvis Presley. Vou tentar uma dessa, né? Vai aqui. Já é o Vinha. Jogou um desse. Jogou firme ali o Kaique. Firme. Bem firme. Vamos evitar trocas. Evitar câmbios. Evitar câmbios. O que que travou ali? Deu uma travada aqui. Ah, tá. É, caramba. Jogando super fino aqui o Kaique. Jogando super firme. Nem com pé, nem com torre a mais. Dá um descansinho pra Jogô. Nem com descansinho. Bom, vamos tentar enrolar, né? Já que no xadrez não deu aqui contra o Kaique. Bora na sujeira, né? Tentar escapulir aqui. Tentar escapulir aqui. Caramba, o Kaique. Tá brilhando aqui o Kaique. É, mas meu amigo Kaique. Uma lição de vida. Nunca faça pré-move. Nunca faça pré-move, Kaique. Porque agora o senhor tomou da poção do pré-move. Poção polissuco. Poção polissuco. Obrigada aí, Kaique, pela partida. Estava uma desgrama aqui, mas deu certo. Pré-move. É, tava amassando ali o Kaique. Se não fosse o pré-move ali... Passação polissuco. Legenda Adriana Zanotto